Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo fica ligado na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom, não te apresentar, ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom, ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa quem representa, representa a mulher brasileira Hoje estamos de volta aqui para trazer mais um pouquinho para você Do que acontece todos os meses lá no restaurante Feijão de Corda, original do Ipiranga Onde nós gravamos o nosso programa mensalmente O próximo programa será no dia 19 de março, você é nosso convidado Agora nós vamos juntinhos, eu e você, conferir tudo o que aconteceu lá no restaurante Feijão de Corda Vamos lá? Agora nós vamos receber esse menino aqui e vai se preparando que a turma do raça está entrando E o Royce do Cavaco também Esse menino que vem no meu programa, que faz a dancinha, que deixa as meninas loucas Uau! Vamos receber Jean Rezende! Aqui só toca sucesso! Eu não quero ser mais uma parça com sua vida Fazer amor sem compromisso e ser dividido Te ligar no outro dia e você não atender Sou um cara romântico da moda antiga Gosto de falar e ouvir coisas bonitas E te visitar no café da manhã Andar de mãos dadas pela rua fora E me entregar pro amor a qualquer hora Pra ficar comigo tem que saber dar valor Eu quero poder te abraçar e te abraçar Me envolver com seu abraço e admirar a lua Me envolver com seu abraço e admirar a lua E te fazer carinho sem depressa te acabar Quero te encher de beijo a madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Eu não quero ser mais uma parça com sua vida Fazer amor sem compromisso e ser dividido Te ligar no outro dia e você não atender Sou um cara romântico da moda antiga Gosto de falar e ouvir coisas bonitas E te visitar no café da manhã Andar de mãos dadas pela rua fora E me entregar pro amor a qualquer hora Pra ficar comigo tem que saber dar valor Eu quero poder te abraçar e te beijar no meio da rua Me envolver com seu abraço e admirar a lua E te fazer carinho sem depressa te acabar Quero te encher de beijo a madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Eu quero poder te abraçar Eu quero poder te abraçar e te beijar no meio da rua Me envolver com seu abraço e admirar a lua E te fazer carinho sem depressa te acabar Quero te encher de beijo a madrugada fora E quando amanhecer a gente perde a hora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Aqui só toca sucesso Desliga o telefone e esquece o mundo lá fora Veio chegando de mansinho fazendo carinho Com seu jeitinho doce me feitiço O que é que eu faço pra esquecer esse amor tão bandido Que faz feliz por um instante e depois vai sofrer Isso é castigo, é feitiço, é pragar de ex Eu tô saindo fora desse amor de uma vez Vai ser feliz pra mim, já deu, não quero nem saber Vou encontrar um outro amor e esquecer você O que vai ser na sua vida, eu não quero saber Eu vou rezar uma novena pra te esquecer Esse feitiço de amor, não quero nem saber Tô me livrando, sai tristeza, eu não quero sofrer Saí da solidão, livrei meu coração Deixei meu corpo, esse feitiço não funciona mais comigo Veio chegando de mansinho fazendo carinho Com seu jeitinho doce me feitiço O que é que eu faço pra esquecer esse amor tão bandido Que faz feliz por um instante e depois vai sofrer Isso é castigo, é feitiço, é pragar de ex Eu tô saindo fora desse amor de uma vez Vai ser feliz pra mim, já deu, não quero nem saber Vou encontrar um outro amor e esquecer você O que vai ser na sua vida, eu não quero saber Eu vou rezar uma novena pra te esquecer Esse feitiço de amor, não quero nem saber Tô me livrando, sai tristeza, eu não quero sofrer Saí da solidão, livrei meu coração Deixei meu corpo, esse feitiço não funciona mais comigo Vai ser feliz pra mim, já deu, não quero nem saber Vou encontrar um outro amor e esquecer você O que vai ser na sua vida, eu não quero saber O que vai ser na sua vida, eu não quero saber Eu vou rezar uma novena pra te esquecer Esse feitiço de amor, não quero nem saber Tô me livrando, sai tristeza, eu não quero sofrer Sair da solidão, livrei meu coração Deixei meu corpo, esse feitiço não funciona mais comigo Valeu! Beleza! Esse é meu afilhado lindo Canta demais da conta Obrigado, madrinha Telefone pra show, você tá arrasando aí, hein, menina? Muito bom, graças a Deus Tô vendo, com grande servente, maravilhoso Tava com saudade de você já Eu também tava de você Tem que vir dar benção pra madrinha sempre, viu? É isso aí E o telefone pra contato? É, o DDD é 11-94706-9856 Cadê a Ellen? Ellen, um beijo, minha linda Oi! Beijão, minha flor Mandar um beijo pra ela, né? É, ela é uma linda Nossa Toda a galera, toda a platéria Toda a galera aí, junto Aqui ó, fãzão aí ó Fãzão, Maria Helena e Toninho Muito bom A Eli, Eliane aí, todo mundo A Tati também gosta Como é que chama a outra moça do lado? Lia A Lia Lia Muito bom, obrigado Obrigado, Lia Hã? A bandida E no meio da noite me liga, reclama Que está sozinha E depois de uma noite de amor Vira bandida Ah, como eu sou bandida Eita, nós Boa demais Obrigado No programa que vem ele vai cantar Cantar lá no próximo, né? Amor, telefone pra nós É o DDD11 Olha como eu fui romântica agora Amor, telefone pra nós Foi muito bom Muito bom Isso é voz de... De... De conquistadora De conquistadora? Não Isso... Não Isso é voz daquela moça da telefônica Do telemarketing, né? Telemarketing Então, o DDD11 Hã? 94706 9856 E pode ligar pra sua produção também Isso Da Cicinha Aí liga pra mim Ele vai e eu vou junto também Isso Nós estamos tudo junto e misturado Junto e misturado E você vai estar com a gente Dia 31 de março Lá no Rancho Sertanejo Se Deus quiser Se Deus quiser E ele quer Obrigado Vamos aplaudir Jean Rezende Valeu Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super Troca de Óleo e Filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 www.mjlubrificantes.com.br O restaurante Feijão de Corda de Santana tem um ambiente totalmente familiar Para você e sua família se divertirem à vontade Com um cartápio de variedades em comida nordestina Venha conhecer e saborear pratos como baião de dois, costela com mandioca e outros variados pratos Restaurante Feijão de Corda de Santana Avenida Cruzeiro do Sul 2816 Santana, São Paulo 011-22818256 Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic Arroba gmail.com Ou ligue 35 32913378 Música 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 Ela é doce, ela é amiga Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga E agora nós vamos receber Esse talento Nós falávamos dele no bloco passado Que é um homem portador de um coração maravilhoso De um talento sem igual Deus exagerou um pouquinho, viu? Deus exagerou um pouquinho Quando deu tantas coisas boas pra esse homem É um ser humano único, gente Vamos receber com muito carinho Nil Bernardes Sucesso! Sempre sucesso! Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão Laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive tudo a sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Voam livres pensamentos seus Que vão pelo ar O fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra A raiz, sou a relva do clube E pra sempre serei Sou esse rei, sou peão Sou peão, laçador do sertão Sou senhor, mas por força da lei Ser mais feliz e quem sabe serei Voam livres pensamentos meus Vão pelo ar, me fazem sonhar E sentir-me um Deus Sucesso! Sempre sucesso! Sou desse chão onde o rei é peão Com um laço na mão Laça, fere e marca Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem Viva e luta sonha Em ser mais feliz e quem sabe será Voam livres pensamentos seus Que vão pelo ar O fazem sonhar E sentir-se um Deus Aqui só toca sucesso Meu irmãozinho Antônio Luiz Meu irmão Dois amigos, dois irmãos É o nosso projeto Canta meu irmão Vamos nessa Eu vou ficar aqui Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Sucesso Sempre sucesso Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim 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 Ui! Gente, eu vou pedir pra você sentar aqui um pouquinho Eu vou ficar aqui no meio de vocês dois Deixa eu pegar uma beiradinha aqui, ó Perto de você Pronto, olha Assim fica mais fácil Quanta honra, hein? Gente, eu tô muito feliz De vocês estarem aqui hoje Porque primeiro eu quero parabenizar Aquele trabalho E esse projeto lindo de vocês Nossa Projeto maravilhoso Eu tive presente E nós saímos de lá assim Verdadeiramente encantados Como é que surgiu essa ideia? Eu sou mais velho, eu falo? É, ele é mais velho Na verdade nós somos amigos Há 55 anos E então desde criança A gente teve o caminho A música na nossa meta Então nós começamos a Há pouco tempo Fazer um projeto Dois Amigos, Dois Irmãos Contando a história De tudo que nós vivemos Nos anos 60, 70 Enfim, de lá pra cá E aí porque nós somos produtores Né? Sim Nós na realidade Esse projeto Nós Contamos e cantamos A nossa história A nossa história Não, verdade Eu achei super dinâmico Porque o telespectador Que tava lá Nós estávamos assim Vibrando Porque a história É muito linda É verdade É, e todo mundo canta O show inteiro O show é maravilhoso Porque nós não cantamos Só as nossas composições Sim, sim Nós cantamos as músicas Que marcaram as nossas vidas Também, né? Exatamente E as músicas que marcaram As nossas vidas Marcaram as vidas De todos nós E esse projeto Está tendo uma repercussão Maravilhosa Muito presente Todo mundo que eu converso Fala do projeto, né? Isso é maravilhoso Porque é um resgate assim Não só de vocês, né? Porque já é sucesso constante Mas está trazendo Como o Nil diz Trazendo outros sucessos Exato Para que a gente possa Estar relembrando tudo isso É porque juntando Juntando nós Nós dois Nós temos aproximadamente 1.600 músicas gravadas Meu Deus, gente Olha o que é isso Então a gente canta 1.600 músicas É, a gente canta Algumas músicas de sucesso Por exemplo, eu canto lá Doce Mistério Sonho de um Caminhoneiro Filho Pródigo Eu canto Tique Tique Nervoso Que foi meu primeiro sucesso Faz um pedacinho Só para a gente lembrar Faz Isso me dá Tique Tique Nervoso Tique Tique Nervoso Tique Tique Nervoso Depois eu tive um outro Grande sucesso Que eu tive a felicidade De ser gravada Pelo Zezé de Camargo Pelo Chitãozinho Chororó Mococo e Paraíso Enfim Várias duplas Que foi Rédeas do Poçante Que a cada palma Desce estrada Eu conheço bem Grande sucesso E vai embora E depois veio Doa Vida por Um Beijo Com Zezé Com Zezé Boto Para Remexir Leonardo Muitas músicas E eu canto Sonho de um Caminhoneiro Por exemplo Foi um grande sucesso Com o Milionário Zé Rico Eram dois amigos Inseparáveis Um sucesso maravilhoso Um sucesso maravilhoso Todo mundo canta Todo mundo adora E a gente relembra Por exemplo Minha fama de mal Meu bem Às vezes diz Que desejo ir o cinema Eu olho e vejo bem Então nós fazemos Uma seleção de Bupurri No nosso show Só de Jovem Guarda Vamos fazer isso agora? Eu venho Vindo no meu carro Quando eu vim pela frente Mas vocês tem lá A música do nosso projeto Temos Temos Dois amigos Dois irmãos Então vamos mostrar um pouquinho Do projeto Dois amigos Dois irmãos Dois irmãos É a muraca do nosso projeto Então o palco é todo de vocês Vamos lá Obrigado Dois amigos Dois irmãos Quero cantar Nessa canção Um mundo de paz De união Acordar e ver Como é lindo Um rosto de criança Sorrindo Meu cachorro me sorri Meu vizinho diz Bom dia Passarinhos a cantar Uma linda sinfonia Na família sempre unida Os amigos se encontrando O amor regendo a vida E o mundo se amando Somos dois amigos Dois irmãos Vida e canção Somos dois amigos Dois irmãos Um só coração Somos dois amigos Dois irmãos Somos irmãos Quero cantar Nessa canção Um mundo de paz De união Acordar e ver Acordar e ver Como é lindo Um rosto de criança Sorrindo Meu cachorro me sorri Meu vizinho te espondia Passarinhos a cantar Uma linda sinfonia A família sempre unida Os amigos se encontrando O amor regendo a vida E o mundo se amando E o mundo se amando Somos dois amigos Dois irmãos Vida e canção Somos dois amigos Dois irmãos Um só coração Somos dois amigos Dois irmãos Somos irmãos Antônio Luiz Antônio Luiz Manda bala meu irmão Estou preso no trânsito Com pouca gasolina O calor tá de rachar E lá fora só buzina Perdi o meu emprego Perdi o meu emprego E já era mexeria E ontem fui assaltado Em plena luz do dia Isso me dá nervoso 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 Quando eu chego em casa É aquela gritaria As contas estão vencidas A geladeira está vazia Saí com um brotinho Um tremendo avião Um tremendo avião Perguntei pelo seu nome Perguntei pelo seu nome Ela me disse Que coisa trivial Agora me chamam De esquisito De sujeito Atrapalhado Só por causa do meu jeito De me torcer todo de lado É que eu fiquei com Nervoso 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 É que eu fiquei contigo Nervoso 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 Sucesso Sempre Sucesso Estou preso no trânsito Nervoso 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 Nervoso, nervoso, se me dá, nervoso, nervoso, se me dá, nervoso, nervoso, se me dá, nervoso. Aqui só toca sucesso. Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina. Viva a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Vou flutuando na paixão. Não, não sei onde vou chegar. Quem será essa ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero. Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério de amor. Vou flutuando na paixão. Não, não sei onde vou chegar. Quem será essa ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero. Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério. O que eu quero é viver você, quero sorrir o teu sorriso. Quero pensar os pensamentos, Deus, você é tudo o que eu preciso. Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina. Viva a luz a brilhar, nesse olhar que o meu ilumina. Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero. Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério. De amor De amor De amor De amor Você é o doce mistério de amor. Ai, que coisa boa. Olha que eu peço em casamento. Eu ando encalhada, fez uma declaração e já peço em casamento. Então tá feito. Gente, eu tô tão feliz de receber vocês aqui. Quero agradecer a Alzirinha também, essa mulher linda. Ela tá ali batendo papo, né Alzira? Cadê Alzira? Ela tá tramando. A Nina que tá ali. A Alzira tá aqui, ó, meu Deus, eu falando mal dela e ela aqui na minha frente. Tá tramando alguma coisa. Ela tá linda hoje, você viu? Hoje não, ela tá sempre linda. Hoje ela tá exuberante. Tá maravilhosa. Ela é uma gata, eu adoro esse carinho. Quero agradecer também o empresário de vocês, que foi muito gentil. Eduardo Prata. O Eduardo Prata. É isso. Prada, né? É isso mesmo. Isso. Muito gente boa. Obrigado de coração. Manda meus agradecimentos a ele. É, o Eduardo é uma pessoa muito especial. Foi a pessoa que acreditou no nosso projeto, né? E a gente tá indo em frente. Ai, que maravilha. E vai mais e mais e mais. Se Deus quiser. E eu fiquei feliz de vocês estarem juntos com a gente dia 31. Estaremos com todo prazer. Obrigado de coração. Só Deus pra pagar essa bondade. E nós que agradecemos. Quero telefone, vamos faturar, ó. Sul de Minas, esse projeto é maravilhoso. Rede Grava, olha aí. Dois amigos, dois irmãos. Leva esse show porque é top. Só vocês vendo a maravilha. Tem um dinamismo, uma dinâmica maravilhosa no meio do show, que infelizmente a televisão é um tempo tão curto a gente não consegue mostrar. Lógico. Mas, olha, o evento é uma dinâmica. Precisa fazer isso lá em Guarulhos, viu? Vamos sim. Vamos. Vamos arrumar um teatro lá pra gente fazer em Guarulhos. Vamos, vamos sim. E nós temos a nossa rede social, né? Nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos tudo que é rede social, nós temos lá, tem os nossos telefones, os nossos contatos, o pessoal pode entrar lá e entrar em contato com a gente e a gente vai pra todo lugar mesmo. Acessar dois amigos, dois irmãos. Dois amigos, dois irmãos. Isso, se você não achar que é difícil, porque tem muita coisa na rede social, liga pra nossa produção que a gente passa o telefone de todos eles. Sem dúvida. Gente, muito obrigado. Obrigado, meu amor. Mais sucesso pra vocês. Obrigado. Deus lhe pague por tudo. Você é especial. Você é especial, você sabe disso. Eu amo vocês. E agora eu conheci mais um ainda que passei a amar também. E dia 31, estamos juntos. Por favor, será um prazer. Vamos aplaudir dois grandes talentos. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Dois projetos, dois amigos, dois irmãos. Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo lhe oferece qualidade. MJ Lubrificantes, super troca de óleo e filtros. Rua Bezerra de Menezes, 475A, bairro Tranquilidade, em Guarulhos. Fone 2414-1104-2414-3133. O restaurante Feijão de Corda de Taboão da Serra espera você e sua família. Temos música ao vivo com o cardápio de variedades em comidas nordestinas. Venha conhecer e saborear pratos como baião de dois, costela com mandioca e outros variados pratos. O restaurante Feijão de Corda de Taboão da Serra, Praça Nicola Vivetio, número 287, Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra. Fone 4786-1550. E eu estou aqui mais uma vez recebendo o nosso amigo Gomes, que é da colchões Fotomag, o melhor colchão do Brasil. Tudo bem, Gomes? Bem, você sabe que o nosso parceiro de todos os dias é o colchão, né? É o móvel mais importante da nossa casa. Para você dormir bem, ter qualidade no repouso, trazer grandes benefícios para a sua coluna, cansaço, estresse, tensões do dia a dia, conheça a Fotomag. Faz um toquinho, dá um toquinho na nossa central, marca uma visitinha, o nosso consultor de venda vai até você, mostra o produto, os modelos, condições especiais. Fábrica Consumidor é certeza de produto com qualidade e condições maravilhosas. É só ligar, 0800-762-2000. Obtenha mais informações através desse telefone, conferindo aqui no nosso rodapé. E olha, pensou em colchões? Eu indico, Fotomag. O restaurante Feijão de Corda, o original, convida você e sua família para desfrutar de horas agradáveis, deliciando pratos típicos do norte e nordeste. Como o baião de dois, carne de sol com mandioca na manteiga de garrafa. A cozinha brasileira também se faz presente com 30 pratos de carnes grelhados e 26 tipos de peixes grelhados e ao molho. Restaurante Feijão de Corda.